e aí e vamos que vão pessoal um ângulozinho diferente aí a gente tocando o irmãozinho e aí 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 eu acho que dá para ir lá e voltar dá e aí 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 a cara tá por baixo bicho e aí e aí E aí Pachorrinho, ele tá atrás do quebra-mola Oi? Pachorrinho atrás do quebra-mola Perigo Não tinha visto ele Pessoal do canal, os velhos assistindo aí Chega chegando, tá, pessoal? Tem que chegar chegado, pô Chegar no like, na inscrição Se gostar desse tipo de conteúdo aí Deixa o feedback, né? Tô fazendo vários tipos de conteúdo Pra ver se um pega, meu irmão Na hora que pegar um, o pessoal gostar e pedir mais A gente faz, a gente faz E um dos motivos que eu estou Estamos utilizando a câmera É o seguinte, cara Infelizmente Muitas ocorrências de trânsito, né? Fechadas, batidas Até salto, infelizmente Até salto, cara O telefone tá tocando Agora eu não tô vendo Só não tô vendo aonde que tava o telefone Assim que entra na rua, rapaziada Acelerando Vamos aí Não há tempo de celular dirigir, pessoal Oi Oi, no caminho já Já, já Já, já Acho que ele tá Tá, mas você chega aí Já A gente tá na cadeira com o síntomo? Tá, mas tá com o síntomo Pronto Vamos botar o síntomo aí Tá gravando aí? Não é um cara de pára, mas não Os caras são só A felicidade de Deus Não tô falando aí Você dá uma porrada Leve uma porrada Acabou, pô, agora Eita, pô A menina linda lá no ponto de olho Tipo uma índia Ah, você consegue ver se tá gravando isso aí? Tá Sim, rapaz Agora falei sim Calma Tô com o síntomo Esse moço aqui do Corolla Passeando Carrão desse 2.0 40 Corolla Nossa, você tem que correr muito Eu não chegue Nós vamos na volta A gente vai abastecer A gente vai abastecer A gente vai abastecer na volta Já tá bonita, hein? Ai, tem uma abelha aqui Oi? Uma abelha Cuidado, se morder, tô aí Mata ela, hein? Cura ela no ponto É, deixa ela quietinha Tá quietinha? Dá pra ir botar a mão, cara Pô, deu pra agosto Esse bicho me morder Eu sou a Alérgica Descontrola o carro Aqui a gente até morre É de botão 3.000 giros 3.000 giros E também pra economizar Que eu tô quase na reserva Já Essa porta ali Isso aqui, ó Toda hora eu compro isso Essa maçanita, cara E essa aqui que você pensa Que é ferro Não é nada de ferro É um plástico maciço Que quebra Fazer nada, ó Pra passar 50 certinho Ó, 50 certinho Falei, pessoal? Não sei se pegou na câmera Ah, moleque Esse coletinho é cravadinho Muita coisa boa de ter câmera As pessoas atravessam por baixo Por baixo E aí passarela O cara é perigo por baixo Deixando de ser burro Se tá dando O cara nunca acha Que o pior vai acontecer com ele, gente A gente nunca acha A gente nunca espera Que uma tragédia Uma fatalidade Uma infelicidade Um desgosto Aconteça com a gente Aí o cara acaba que abusa Ó, carrão, carrão Eita, bicho bravo, ó Cê é duro, hein? Perfeito pra fazer o motorhome Dá um tiro de telefone Por isso que ele tá ali Igual um boot ali Eu vi o telefone Se bobear, eu ia botar até na câmera Assim, ó Teclando, né? Aí tá ali 40 por hora Rapaz, olha só a coideira Já rodei com o carro Depois que veio aquele negócio da vela lá De defeito ou não defeito 1557 km, meu irmão Sem manutenção Tô apisando muito no golzinho, cara Esse carro é muito bom Esse motor tal do EA111 Tem seus problemas Mas também tem suas vantagens Carri guerreiro demais Guerreiro demais Guerreiro demais Não sei como que esse carro tá andando, cara Se bobear, esse carro tá até sem óleo Não, eu tirei o pé Porque cada moto Chora o pau Como diz meu amigo puto O que? Hã? Hã? É fácil Bati Vivi pra ver O diesel do preço da gasolina Agora Agora a gasolina tá mais cara que o diesel Não, sempre foi isso, né? A gasolina tá mais cara que a gasolina Só teve uma época que o diesel tava mais cara que a gasolina Não existe isso, só o Brasil Aqui também foi só um trem Aqui então Sei lá, tem um fantasma em cima Tem um gosto ali Que as pessoas tem medo de passar por cima Tá caindo Não é possível A saarela é nova Mas deve tá caindo Porque as pessoas só passam por baixo Esse gel quase estoureio aí O cara entrou na frente do carro do nada Não sei se ele queria cometer suicídio Olha lá Olha o telão que falou que o motor Temos banheiros limpos Deus abençoe que dê certo isso aí Não Tem um telão lindo ali 28 agora Ah, bateu aí? O que será que deu ali? Não Deixei a minha mão numa pisca alerta aqui Sei lá, foda Furentão aqui do nada Alguma coisa pegou ali Obrigado, Jesus Até que o Senhor nos ajudou Já estamos no Marambaia Aqui já é Marambaia O mato tá alto aqui de novo Quem não conhece é antes de Manilha É, antes do famoso Rodilha Na BR-101, pessoal Rodilha que já é Itaboraí Rodovia Maraupechoto Rodovia Aqui é Maraupechoto, né? É Aqui é RJ-104 Interliga Niterói A Manilha, né? Itaboraí, vamos dizer assim Chuta o like, pessoal Chuta o like Se você chegar, chega chegado Tá ligado? Chega chegando não Chega chegado Porque Precisamos aí Arrumar o golzinho, rapaz Tá difícil arrumar grana aí E não ganho Não ganho muita coisa Com o YouTube não, tá pessoal? Deixa eu falar sobre A renda do YouTube aí Demora muito juntar o mínimo, né? Que é 100 dólares Que poder receber Mas No dia nós vamos prosperar Se Deus quiser Vamos prosperar O canal é um canal de fantasma 53 mil inscritos de fantasma Uma hora nós vamos lá Vamos voar Vamos voar Deixa o like Pra ajudar aí Quer parar a gravação aqui Pra não levar mais dentro Ou vamos embora aqui, vando? Que vando A única coisa que eu desconcordo aqui Que eles falam Agora do estacionamento Quando não tem vaga Aqui no estacionamento Normal Tem que botar lá Aquele mato lá em cima Só que a subida Tá toda esburacada Tá toda ruim de subir O carro já não tá muito bom Aí eu fico meio chateado A casa é toda de pedrinha na frente Agora eu não sei Só achei bonito É bom que você não precisa Ficar pintando, né? É, mas É, a piscininha da... A casa é vendendo aqui dentro Porra, isso aqui Isso aqui tem... Esse dali Pode falar Esse cara aí tem aqueles Como é que fala? Aquela TV Box Que botava pra pegar Nossa... Tem quatro antenas ali, irmão Os caras usam pra pegar Sinal de tudo Quanto é negócio de graça Isso é crime, né? Gente, tô falando assim Brincando, a gente Não sei, mas Que existe esse negócio aí Existe, né? Bota um monte de antena Pra poder pegar Quanto? É a Z Box, né? TV Box Esqueci o nome agora É santo nome É Sabe que tem vaga mesmo? Vou ver sinal de satélite direto Não Acho que não tem vaga não Nunca tem vaga, tá vendo? Ah, mas agora deu uma melhorada, olha lá Cortaram o mato Tá A reta aqui mesmo que é mais baixo Tem que subir muito lá Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal Eu vou desligar Eu vou desligar Esse farol de milha Esse vilãozinho que de vez em quando Faz a gente ficar a pé Isso, pessoal Essa foi Nossa primeira etapa da viagem A GoPro, acredito que não travou Fizemos 15 minutos Subiu os vidros Agora que eu acertei, ó Tem vídeo aí que mostrou O vídeo que é branco Valeu, gente Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau